E olha, e hoje, nessa madrugada, né, a rodovia inclusive chegou a ficar fechada pelo mesmo problema, problema de neblina e também problema de fumaça, né, nesta madrugada. E a nossa Thais Camargo traz as informações pra gente. No início da manhã desta terça-feira, um forte nevoeiro prejudicava a visibilidade dos motoristas que passavam pela BR-277 em São José dos Pinhais. A rodovia chegou a ficar por mais de três horas interditada na altura do quilômetro 76. Na madrugada, por volta das 13h40 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra o trecho bloquearam a rodovia por conta da baixa visibilidade. A interdição chegou a ser feita em um trecho de dois quilômetros, nos dois sentidos da rodovia, medida para evitar novas tragédias no local. Com o bloqueio das pistas, o trânsito ficou complicado. Houve lentidão na região e os motoristas precisaram encontrar caminhos alternativos. O fluxo foi desviado para vias próximas e para as alças de acesso. O trânsito nos dois sentidos da rodovia foi liberado um pouco antes das sete horas da manhã. Voltamos ao estúdio. Pois é, é a situação complicada. Então, mais uma vez, e agora, a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal, se anteciparam aí os fatos e acabaram fazendo, portanto, o fechamento da rodovia. A gente vai receber... Olha aqui, nós temos aqui, olha, essas foram as pessoas que acabaram perdendo a vida nesse trágico acidente na BR-277. A Jéssica, a Esther, o Fernando, o Fernando era esposo da Esther, fazia uma semana que tinham casado, o Lucas, a Jurema, a Emanuele, o Guilherme, Jéssica de Souza. São as oito pessoas que perderam a vida neste acidente, infelizmente. E a dúvida que fica, a sinalização deveria ter sido feita antes para se evitar esse acidente? Em que horas deveria ser tomada esta providência? Eu recebo aqui agora no estúdio o Marcelo Belão, que é representante da Ecovia. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. A pergunta que todo mundo se faz, Marcelo, é se a concessionária não demorou em tomar uma atitude e fechar a rodovia quando percebeu que havia ali uma forte neblina e também o problema da fumaça. Bom dia, Jássico. Bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral. Obrigado pela oportunidade de podermos falar para a população. É importante explicar a dinâmica do acidente nesse sentido. A nossa viatura de inspeção que monitorava o segmento, nós temos uma viatura que monitora aquele segmento de rodovia, identificou a situação da questão da visibilidade por conta da fumaça e também da inversão térmica, que naquele local é comum, da neblina. E isso, nesse momento, a partir desse momento, ela começou a fazer o protocolo de atendimento. Isso foi em que horas, Marcelo? Às 22h08. Nós já estávamos monitorando aquele local, a passagem da viatura por todo aquele segmento que compreende. Ela estava sentido litoral capital. E às 22h08, ela observou a mudança brusca da alteração da condição da visibilidade. Nesse mesmo momento, como procedimento, ela parou, iniciou a sinalização que consiste inicialmente na redução de velocidade com sinalização via dispositivos de atura, bastão luminoso e também gestual, para que os veículos reduzissem a velocidade ao se aproximar dessa condição, no sentido, há capital ainda. E logo depois... A preocupação de vocês, nesse momento, era com o fluxo que vinha do litoral. Sim, porque é o fluxo maior e foi o sentido que ela estava trafegando no monitoramento. Quando ela detectou, ela já permaneceu fazendo sinalização e, nesse mesmo momento, além da sinalização de redução de velocidade, que é o procedimento, fez também, na medida que avançava essa fila de veículos em menor velocidade, o final da fila para que não houvesse uma colisão traseira. Também solicitou ao nosso centro de controle apoio de recursos adicionais, inclusive do Corpo de Bombeiros e da Polícia Mundial Federal. Mas isso não foi, de certa forma, muito demorado, esse trabalho? Porque se já havia ali o problema da neblina e também da fumaça, às 10 horas da noite, não deveria ter se tomado essa atitude, tomado essa providência antes, para ter fechado a rodovia antes? Mas, Jasson, havia o monitoramento desse local, inclusive nós não tivemos nenhuma informação via serviço 0800, que você conhece, e também nenhum outro órgão entrou em contato informando de neblina ou fumaça com o risco à rodovia. Nós estávamos monitorando, tanto que quem observou e detectou essa situação foi a nossa própria viatura que iniciou e, a partir disso, todos os desobramentos. Importante ressaltar que esse procedimento do bloqueio da rodovia é possível, sim, como foi feito nessa madrugada, porém, ele tem que ser feito em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e mais recursos, porque você sabe, pela tua experiência, que bloquear a rodovia tem que ser garantida a segurança também de quem se aproxima e de todas as outras condições. E a Polícia Rodoviária Federal chegou em que momento para dar o apoio? Então, no domingo, assim que acionada, em torno de 15 minutos após o acionamento da nossa primeira viatura, os outros recursos chegaram e começaram a fazer a sinalização, né? Também no sentido oposto, porém, nesse lapso temporal do início da sinalização no sentido oposto, o acidente foi no sentido oposto, inclusive, de que existia a fumaça e a neblina, houve o primeiro acidente e, em decorrência dele, as colisões. Mas vocês tinham conhecimento da fumaça que já vinha, do fogo, que já vinha tomando conta da rodovia antecipadamente? Naquele dia, nós não tivemos nenhuma informação. Durante o domingo, não tiveram nenhuma informação? Durante o dia, a tarde, o começo da noite? Não, não tivemos nenhum registro e estávamos monitorando, porque ao longo de todo o mês, aquela área, se vocês observarem, inclusive, com tomadas aéreas, ela já está bastante queimada há algum tempo, por conta de toda a explicação, inclusive, que o comandante do Corpo de Bombeiros fez, Coronel Prestes, do momento que vivemos em relação à estiagem e toda essa questão. Então, nós estávamos monitorando tudo isso, junto com o Corpo de Bombeiros, e, naquele dia, não havia. Houve uma mudança, como há exemplos dessa noite, já, uma mudança abrupta na condição de visibilidade, talvez causada também pela inversão térmica, e, no momento que houve isso, nós intervimos para garantir a segurança. Nessa noite, fazendo um paralelo de domingo e a noite dessa noite, o procedimento foi o mesmo, sinalização de redução de velocidade, posicionamento das viaturas, e, aí, junto com a polícia, tudo garantido a segurança, bloqueio da rodovia. Porém, no domingo, infelizmente, lamentavelmente, aconteceu esse primeiro acidente que ocasionou nas colisões. E, porém, se conhecesse os demais. E, porém, se conhecesse os demais.